Heartmode naturalmente vai ser mais fácil do que o normal, simplesmente pela natureza de ser New Game Plus. Sem dúvida alguma, pelo menos é bom não se preocupar com diálogo e nada. Você simplesmente vai em frente e... E mesmo na fase inicial aqui, você já começa com... Bom, eu ia dizer com a quantidade de vida maior aqui, só que evidentemente isso não é completamente verdade, porque você tem vida reduzida no Heartmode, o que é algo interessante aqui. Mas, por mais que potencialmente seja bem interessante você jogar o jogo da primeira vez no Heartmode, simplesmente pelo fato do sistema de Metal ser o que ele é, provavelmente na melhor maneira de você... Não, pra falar a verdade, é mais os Unlocks do que qualquer outra coisa. Meu, o X carrega feito uma lesma os tiros dele, isso é algo triste. Ok, Axel, agora... Acredito que... Hum, quer saber? Uma coisa que eu nunca realmente reparei. Os inimigos têm mais vida no Heartmode, ou eles têm a mesma quantidade de vida? Eu não sei. Peraí! Eu preciso demonstrar uma coisa. Eu acho que você leva mais dano também. Você pode fazer isso com o Axel? Isso te defende contra tiros? A resposta é... Se eu não me engano, não. Se eu não me engano, isso não te defende contra nada, que é meio hilário, porque eu acho que no Axel te defendia, mas, é, você tem simplesmente um dash meio piorado ali, e se você der dois dashes enquanto você segura pra baixo, que, sem dúvida alguma, é uma ideia que tiveram aqui. Oh, não, não, não. Pra ser perfeitamente honesto aqui, você pode... Peraí. Oh, pensei que dava pra você atirar enquanto você estava fazendo cambalhota, mas não. Você não pode atirar enquanto está fazendo cambalhota. Eu acho que eu estou inventando coisas do X7 e colocando aqui o que é meio bizarro, mas tanto faz. Está na hora de destruir. Eu certamente poderia... Peraí, por que eu simplesmente estava utilizando a arma normal do Axel ali? E, ah, por que, de fato? Porque, tipo, você... Oh! Você perde as suas armas. Eu tinha esquecido completamente que era assim que funcionava o New Game Plus aqui, mas, ah, yeah, porque, tipo, isso aqui está verde ao invés de estar laranjado. Da hora que, tipo, toda vez que tem um... Uma arma de chefe que altera a cor do sabre do zero, ele sempre acaba mais com a cor da arma do que a sua própria cor da arma natural do verde. O que... Sei lá, eu acho que... O ideal seria não alterar a cor da arma, considerando que são upgrades permanentes, mas eu não sei se isso realmente seria legal ou não. Acho que, tipo, acredito que 50% da população dos jogadores iria preferir de um jeito, enquanto 50% da população iria preferir de outro jeito. E depende também do quanto você gosta da cor verde, eu imagino. Desculpa, não é? Mas, ah... E aí, você precisa de ficar com o Zero aqui. Ah, eu vou, basicamente, tentar evitar utilizar o Exo o máximo possível, porque, yeah, a gente já viu, basicamente, tudo que ele tinha para oferecer da última vez, que eu, basicamente, só joguei com ele. Ah, o Zero, ele... Ah, teve mais aparições ali, porque, simplesmente, o ataque do alcance tremendo da morte é realmente útil. Ok, falando nisso, ah, vamos ver o que isso aqui consegue fazer contra o Caranguejão ali. Será que isso aqui vai fazer mais ou menos DPS do que simplesmente ficar carregando o tiro com o Ex? Eu não sei, mas, ah, eu tenho que me lembrar que eu tenho que... Peraí. Primeiro... Ok. Carra se foi. Agora eu vou simplesmente sair spameando. Ah, yeah, ok. Quer saber? Existe um motivo... Ai... Existe um motivo para você, simplesmente, ficar mais spameando o Ex do que qualquer outra coisa. O tiro carregado... Aquilo foi triste. O tiro carregado é tão útil nesse jogo. Exceto, é claro, se a coisa do Zero já estiver liberada. Agora, em termos do Axel... É, eu acho que ele vai ficar meio para trás aqui, de uma maneira ou de outra, o que é triste. Mas, vamos ver. A gente só precisa chegar ali na loja e investigar a situação. Ai, tudo vai ficar realmente claro, realmente rápido. Peraí, o quê? Huh? Eu estou surpreso que aquilo não foi o suficiente para acabar com esse chefe. Mas, quer saber? Tanto faz. Simplesmente o único tirinho singular acabando com o caranguejo. E, quer saber? Eu plenamente aceito isso. O Ex Finish realmente não importa mais, agora que a gente tem todos os metals possivelmente imagináveis. Então, sim, simplesmente pulando cutscenes à vontade. Meu gosto de como esse jogo simplesmente deixa você sair pulando cutscenes. É realmente algo fantástico. Acho que conseguir ranks é bem mais fácil no modo hard. Me pergunte se intermissions vão sequer aparecer, porque, aparentemente, só quando você fica morrendo um monte que elas aparecem, o que é uma decisão. Ok. Ahá! E agora eu comprei a pallet. Eu acho que eu tenho que utilizar ela em quatro fases. Isso vai liberar as próximas... E nós temos Sigma Blade. Porque é claro que sim. E com isso, todo mundo está com 100%. Ahn... Eu me esqueci. Quais são os requisitos mesmo para você liberar... A Ultimate Armor e a Black Armor do Zero. Oh, eu esqueci. Eu esqueci. Ok, mas... Tudo bem. Ahá! Neutral Armor. Ok. Ultimate nós já temos. Ahn... Axon não tem nada. Zero. Oh! E Black Zero já está disponível. Ok, beleza. Eu vou utilizar ele com certeza. E agora vamos utilizar a pallet simplesmente porque... Ahn... Ela... É utilizada para liberar outros navegadores. Oh, peraí um momento. Se você selecionar navegadora... Isso essencialmente... Oh! Ela tem que ser separadamente liberada ali. Eu tinha completamente me esquecido deste fato. Ahn... O que é realmente preocupante. Agora que eu estou pensando. Ou não. Ahn... Hum... Ok. Tudo... Tudo bem. Vamos acabar com... Ahn... Gigabolt Manowar aqui. O mais rápido possível. Porque... É importante. Meu, eu não acredito como eu cheguei a ter dificuldade com isso aqui no passado. Tipo, eu já tive tantos Game Overs nesse bendito Filho da Mãe que chega a ser um negócio inacreditável. E... Olha só. Isso... Eu estou tendo mais dificuldade aqui do que eu tive no modo normal. Ahn... Por que isso aconteceu? Eu não tenho completa certeza. Ok. Eu só tenho que chegar perto. Inevitavelmente você vai ser atingido. Mas tudo bem. Ahn... Eu acho que na verdade... O que está acontecendo aqui... É que... Ahn... É... É mais difícil no Hard Mode? Ele tem mais vida? Eu não sei. Eu não sei. Mas... E é o... Eu vou ter que... Ahn... Melhorar a Palette. Porque ela simplesmente está numa situação terrível. Mas eu ia ignorá-la de uma maneira ou de outra. Sigma Blade. É a melhor coisa do mundo. Porque faz uma quantidade absurda de dano. Oh! Eu ganhei um Achievement. Por algum motivo que eu não compreendo. Por que ele não aparece na tela. Por que eu fiz não aparecer na tela. O que eu estou fazendo? Tipo, eu vou acabar morrendo aqui se eu não tiver cuidado. Isso não é bom. Isso passou perto. Eu quase morri ali. Quer dizer... Pra falar a verdade... Eu ia ter Spare Energy de qualquer maneira. Mas tudo bem. Ei, parabéns Palette. Você fez alguma coisa. Mesmo que isso seja participação... Ahn... Eu sei porque o Zerz está sendo trucidado aqui. É porque... Por mais que ele faça o dobro de dano. Aqui ele leva o dobro de dano. O que faz utilizar ele mais divertido ainda. O que só deixa... A Palette mais ignorada ali. Se pelo menos eu tivesse com o... White Armor Axle. Isso seria legal. Isso foi um AAA a propósito. Eu acho que... Ahn... O tempo... É o que mais importa. Ok? Eu tenho que apertar Y. Aí a gente já libera. Ok. Tá bom. Vamos gastar tempo elevando a Palette até o máximo aqui. Ahn... Eu não sei se elevar algum personagem até o máximo. Em termos das navegadoras. É algo que realmente vai ter algum efeito em liberar outras coisas. Mas... Ei, a porcentagem conta. E é isso que importa. E é exatamente por esse motivo que... É simplesmente a melhor coisa do mundo utilizar o bug dos metals ou trapaças. Porque caso contrário... Ahn... Não teria muita graça mais. Darn! Ahn... Isso nunca vai deixar de ser hilário. Nunca vai deixar de ser hilário. Vamos imediatamente para a Avalanchieri. Ahn... E pelo menos a Palette consegue fazer mais coisas agora. Infelizmente o... Ride Chaser dela não tem tiro carregado. Mas... É... Paciência. Quer saber? Eu vou ficar com ela aqui na frente. Porque tipo... Levar um duplo de dano aqui é... Meio que uma péssima ideia. Mas é... A coisa especial aqui que a Palette barra Axel tem aqui é que você simplesmente pode segurar o botão. E você sai atirando rápido. Quer saber? Por mais que... Sair spameando... Seja... Quer saber? Isso... Isso é só conforto. Tipo, isso é objetivamente pior do que simplesmente utilizar... Ahn... O X aqui. Mas... É... Conforto vale alguma coisa. Ahn... Não... Causar... Ahn... Estresse... No... Seu dedo... É... É algo de valor. Não realmente no gameplay, mas... Ahn... A gente simplesmente vai... Pera aí. Por que eu não tô simplesmente... Ahn... Eu deveria spamear isso aqui. Isso aqui... É um auto-scroll que dá pra você fazer... Ser mais rápido. Então... Por que eu não estou fazendo-se ser mais rápido? Mais importante do que isso. Por que eu cometi esse mesmo... O... O... O-ho-ho-ho... Você tem menos chances nas fases. Eu tinha esquecido disso. O... O que é isso? Sem dúvida alguma... É algo que promove game overs aqui. Não que eles realmente vão ser... Uma coisa muito notável aqui, mas... Ahn... É algo. Ok. Então, tudo bem. Vamos simplesmente... Seguir aqui. O problema de você ficar spameando... O... Dash... Aqui. Pode não ser óbvio... Mas... Tipo... Isso basicamente faz... Dependendo da situação... Que você não consiga apertar o dash... Quando você precisa apertar o dash... E... Eu não preciso nem falar... O quão catastrófico... Isso tem o potencial... De ser... Dependendo do lugar. A propósito... Ali realmente não é intuitivo... Que você morra. Tipo... Ali parece simplesmente que você... Tem a opção de ir em uma direção... Quer saber? Tanto faz. Ok. Vamos ver se spamear tiros comuns de perto aqui... Vão ser algo bom de se utilizar contra esse subchefe. Vamos ver porque eu estou curioso. Impressão minha ou a cor desse... Isso foi estúpido. A cor desse subchefe era diferente... No modo normal. Eu posso estar completamente enganado, mas... Uh... Ok. Aquilo foi um monte de tiros. Eu não sei o quão relevante... Essa quantidade de dano ali... Mas... Tudo bem... De uma maneira ou de outra. Ok. Eu acho que... Ah, qual é? Não seja atingido nessas situações. Não seja atingido em quaisquer situações. Sim. Simplesmente o Zero não tem auto-fire ali. É realmente frustrante. Ok? Oh! Ok. Easy. Você pode ficar. Quer saber? Eu acho que eu estava interpretando as distâncias seguras e as distâncias inseguras de uma maneira... Menos que esperta ali... O que... Quer saber? Explica uma coisa ou duas sobre o subchefe ter demorado mais do que eu imaginava quando eu estava jogando no modo normal. Mas... Ok. Tudo bem. Eu compreendo. E é isso que importa nesse momento. Não. A parte simplesmente se curou um pouquinho. Ali imediatamente já explodiu. Tágico. Isso realmente vai importar de uma maneira prática? Não. Então não sei exatamente por que eu estou me preocupando muito com isso. Olha só. Já recuperei mais vida ali. Ok. Simplesmente sai... Sai spameando. O saco é que quando você é atingido você perde tanta velocidade que é um saco. Quer dizer, eu acho que eles fizeram isso de uma maneira mais ou menos inteligente. Eu tenho que ficar apertando o botão com zero. Eu esqueci completamente disso. Ah, quer saber? Não. Parece que a pele está levando mais dano. Então isso significa que o zero tem mais defesa. Eu não sei. Para ser perfeitamente honesto. Ou será que... Bom, para falar a verdade, isso aqui é a barra de vida do Ryan Chaser. Então, eu não sei. Bom, eu estou chamando isso aqui também de Ryan Chaser. Mas, na verdade, isso aqui é um Ryan Chaser, afinal. Ou isso aqui é algo que tem seu próprio nome específico? Eu não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza. Mas, não importa, afinal. Ok. Simplesmente, chega aqui numa distância média. Ok. O zero não alcança. Mas eu acho que a paleta alcança. Será que isso é correto? Ou não? Bom, depende se eu vou conseguir desgravar. Ah, péssimo. Péssimo dos péssimos. Ok, não. Você tem que continuamente ficar spamendo o seu bus. Não adianta. Seria legal se esse chefe aqui ficasse vulnerável por mais tempo. Porque, do jeito que isso aqui está... É meio irritante. Ok. Eu estou levando pancada demais. Bora lá. Ok. Eu acho que você tem que... Espera quatro tiros. Ah, então faz um bus. Exceto que... Ok. Ok. Isso é o ideal. Quer saber? Sabe o que seria mais ideal ainda? Se eu soubesse exatamente o quanto de dano você faz com cada um dos tiros desse speeder aqui. Isso seria algo definitivamente diferente. Ah, droga. Eu basicamente estou tentando fazer um dash rápido ali. De uma maneira que não é remotamente inteligente. A propósito, eu acabei de reparar que, tipo... O jogo deixa claro de onde os tiros vão partir ali. Para você conseguir desviar. O que é algo que eu meio que ignorei esse tempo inteiro. O que eu certamente não deveria ignorar. Olha, uma coisa que é notável aqui é que, tipo... Por mais que Sigma Blade seja a melhor coisa do mundo, o alcance dela é pior do que a D-Glave. Como vocês podem perceber. Pode não parecer a coisa mais significativa do mundo, mas isso vai ser importante na fase do Object Sunflower. Espera aí. Isso aqui é a fraqueza dele, não é verdade? Ah, ok. Então, vamos... Vamos ver o que a fraqueza do Avalanche Eri vai fazer contra ele aqui. Honestamente, não foi nem a intenção de utilizar a fraqueza aqui de propósito, mas... De boa. Eu errei completamente. Continuo errando completamente. Quer saber? Combos comuns... Quer saber? Ficar atacando repetidamente aqui é melhor. De vez em quando, eu posso dar um choque nele com a Palette. E... Eu tinha esquecido completamente... Quando você fica utilizando essa arma, você fica mesmo repetindo um milhão de vezes a mesma coisa, mesmo com o Axel. Só que, naturalmente, isso é mais notável com a Palette, porque a Palette tem uma voz irritante e é isso. Ó, qual é? Uma hora eu vou conseguir te atingir com isso aqui, e vai ser incrível. Vai ser... Certamente algo notável. Ok. E agora nós temos que tomar cuidado e desear um pouquinho mais. E agora... Pimpa! Yeah! Laranja! A cor do sucesso nessa ocasião. E... Tchau! Yeah! Pelo que eu ouvi dizer, você tem que utilizar as navegadoras em quatro fases. Eu não tenho... O problema é que eu não me lembro se é, tipo, utilizar as navegadoras no sentido de jogar com elas, ou utilizar as navegadoras no sentido de pedir apoio delas como de costume. Porque isso... Yeah, eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. Mas... Tão faz! De volta ao Stage Select. Nada de Intermissions. Nada de Intermissions. Vamos para essa fase. Porque sim. Mas é, eu gosto do fato de, tipo, você jogar com as navegadoras e imediatamente desligar o contato das outras. Porque... Ah, sei lá. Eles poderiam ter dado uma implementada nas coisas ali, mas... Tudo bem. De uma maneira ou de outra. Mas... Yeah, se eu não me engano, as coisas como Ultimate Army e Sigma... Pera aí um momento. Por quê? Ok. O motivo de eu não ter liberado o Axel foi que eu derrotei o último chefe utilizando o Zero e o X. Mas, basicamente, sempre tem alguém que vai ficar para trás e você não vai conseguir liberar a armadura. E, olha, isso... Sei lá, é... Eu não gosto dessa decisão de design. Tipo, eu sei, eu jogo incentiva New Game Plus e etc. Que é super legal, mas... Mesmo assim... Na propósito, eu acho que essa fase aqui é uma que... Eu não encontrei o file até agora. Hum... Essa fase aqui é uma que realmente você pode fazer speedrun rapidamente. Tem muitas aqui que você não pode simplesmente passar rapidamente pelas fases... Hum... O que é menos que ideal. Fases normais, naturalmente, são mais divertidas do que fase gimmick. Não sei, é claro, que seja uma gimmick que você não prejudique o ritmo da fase, que não é exatamente... Peraí... A parte não é objetivamente pior do que o Axel? Agora que eu tô pensando... Ei, olha! Vai eu arruinando completamente a gimmick da fase mais uma vez. A gente... É hilário. É hilário o fato disso ter acontecido, mas... Ok. Tchau, Vile. Você é uma mala. Isso é uma certeza. Mas... Bom, sim. A Sigma Blade completamente destrói escudos, como você pode perceber. O que... Meu, o Zero simplesmente destrói nesse jogo. No New Game Plus. Ele já destrói bastante sem New Game Plus, mas... Realmente deve ser montado isso. E aí, quer saber? Realmente vale a pena você rejogar o Axel 8 imediatamente depois, porque você simplesmente percebe bem mais o qual as fases desse jogo têm ritmo menos que ideal. Realmente ruim. Realmente ruim. Provavelmente péssimo em... Yeah. Uh! Tô surpreso que isso deu certo. Basicamente o que eu queria dizer? Yeah. A pilot não tem copyshot de modo algum. O que significa que ela não pode se transformar, nem pegar medals, nem etc. O que não é realmente relevante aqui, mas... Tipo, qual é? Isso é menos incentivo ainda pra jogar com um personagem tipo Axel nesse jogo? Eu sei que a arma do Sunflower é realmente boa e etc. Melhor coisa do mundo, mas... Tipo... Até certo ponto, isso é a melhor coisa do mundo. É a melhor maneira de dizer isso, mas... Ok, então. Olha, simplesmente desviar disso aqui tranquilamente. Questa mente, quem tem mais DPS nesse jogo? Ax com o melhor Buster? Ou... Uou! Ok, eu não sabia que você iria fazer isso. Ei, olha... Completamente um ataque que... Eu não tinha visto você utilizar antes. Parabéns! Parabéns, certamente. Mas, por causa disso, uma coisa que eu reparei ali é que, tipo, Tem uma textura na parte de trás do cabelo da Palette que dá a impressão de ser, tipo, cabelo repartido e etc. Mas... Me parece mais que tem uma rachadura atrás da cabeça dela. Propósito, ela... Ela realmente me lembra da I.I. de Battle Network. Tem personagens demais em Mega Man parecidos com a I.I. de Mega Man Battle Network. E isso... É estranho. Realmente... Realmente... Estranho. Mas, enfim... É, vamos... Vamos pegar a melhor arma. Quer dizer, eu já peguei a melhor arma pro Zero, mas vamos... Vamos pegar um que torne a Palette útil. Eu digo... Sabendo completamente que eu não vou mais utilizar ela depois dessa fase, o que é comédia. Essa arma aqui... Ela sequer pode ser utilizada em... Alguma situação... Eu tinha esquecido que a metralhadora de gelo existia a propósito. Yeah, ok. Isso é útil. Oh, meu Deus. Ela é tão irritante. Mas, é ok. A gente vai utilizar a Diglaive aqui. Porque... É, simplesmente melhor. Eu vivo esquecendo que começa... Oh, não! Peraí, eu não... Eu não tenho... A capacidade de girar em hipervelocidade. Ahn... Ups... Eu esqueci completamente. Peraí, qual é a habilidade que faz você girar? Qual é a habilidade que faz você girar? Qual chefe você tem? É o do Dark Mantis? Huh? Yeah, eu acho que é a do Dark Mantis. Tipo... Eu fui derrotar o... Gravity Antonion pensando que era... Ele te dá o jurrasão. Ah, eu vivo esquecendo completamente disso. Mas... Ahn... Paciência. Essa é a realidade. Isso é... Ok, yeah. Aqui, basicamente, é fixo. A quantidade de dano que você faz. Isso é tão decepcionante. Mas, ok. Paciência de uma maneira ou de outra. Ahn... Me pergunto se dá pra você conseguir todos os Rank S aqui. Se você... Ahn... Somente utilizar o Axel ou não. Ahn... Porque isso é interessante. Yeah. Isso... Quer saber? Poderia ser um desafio... Que provavelmente já existe no YouTube. Agora que eu tô pensando. Mas é um desafio notável e interessante considerando a situação inteira. Uou, peraí. Se eu conseguir todos os Rank S aqui, significa que eu tenho mais uma chance de enfrentar o Cutman? Porque... Sei lá. Utilizar... Isso é hilário. Utilizar a Sigma Blade contra ele só aparece como algo extremamente engraçado. O pobre coitado diminuto em miniatura. Quer saber? Talvez não seja tão necessário ter a arma do giro da vitória aqui. Talvez isso, afinal, seja bastante desnecessário. Ok. Esse inimigo aqui... Meu, eu vivo esquecendo completamente o nome desses inimigos. Eu acho que já falaram, tipo... Para mim, em diversas ocasiões, qual é o nome daquele inimigo, mas... Mesmo assim, eu vivo... Esquecendo completamente. Ok. Aquilo passou perto. Foi realmente a coisa correta. Você tentar flutuar ali. E é por isso que você traz um personagem tipo Axel para essa fase. Simplesmente para poder flutuar extra ali naquelas situações, caso você faça uma cagada. O Axel aqui meio que é redundante. Só que naturalmente ele é necessário você trazer aqui para a cápsula. Mas... Ei, olha. Tem inimigos aqui de cores diferentes. Porque a gente está no Hard Mode. Uma coisa que eu percebi aqui no modelo do Zero. Tipo... Parece que os espinhos que ele costumava ter na cabeça são mais curtos no Axel 8. Nessa mente, eu não sei se eu gosto dessa decisão de design. Pode ser mais coisa realmente que é impressão. Por causa do modelo 3D que não exatamente corresponde à arte conceitual. Mas... Eu posso estar completamente enganado de qualquer maneira. Mas... Isso só, sei lá, contribui para o efeito de... Dar um testão imenso para o Zero. O que... Meu, o que há com os testões imensos em Mega Man? Tipo... Alguém deve gostar de desenhar personagens com testões imensos e viver colocando em Mega Man. Será que isso é mais uma das coisas do Inafone? Da mesma maneira que a pose fazendo o W com a mão de diversos personagens que... Não é nem uma referência ao Dr. Wilde, eu acho. É simplesmente... A maneira que era desenhado. Eu não sei. O Inafone era realmente o culpado sobre isso? Ou... Eu estou atribuindo culpa inexistente e é somente coisa de outro responsável? Eu, sinceramente, não sei. Mas, de boa. Ok. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo desenhar daquilo com plena tranquilidade. Bom, pelo menos nesse Let's Play eu já dizei de todos os lasers com tranquilidade antes no passado. Eu só tinha esquecido do timing. Agora eu recuperei o timing e tá tudo certo. E aí, eu acho que eu não vou mostrar intermissions nesse Let's Play. Eu acho que elas simplesmente nunca vão aparecer. O que é interessante. Se vocês quiserem ver as intermissions, tem um Let's Play realmente velho no canal. No qual intermissions acontece bastante. Ok. E agora eu consigo... Se eu for por Stage Select... Ok. Eu compreendo. Utilizar Axle a partir de agora. Peraí, isso significa que eu não consigo mais liberar a outra navegadora nesse ciclo de New Game Plus? Eu sou eu para quais são You Go, você? Do que é que eu sou eu. Eu sou eu. Tchau.